Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como é bom ter a sua companhia, viu? Está começando mais uma identidade e juntos vamos conhecer pessoas com relatos emocionantes e inspiradores que tem muito a nos ensinar. Afinal, somos a obra-prima da criação de Deus e cada ser humano tem uma história, não é verdade? Já aproveita para convidar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você, inclusive dá para assistir pelo YouTube, viu? Já compartilha o nosso link nos seus grupos de WhatsApp, é youtube.com.br E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só ir lá no ntplay.com.br A Igreja Adventista completa 160 anos e durante essa semana aqui no Identidade estamos conhecendo pessoas que tiveram suas vidas mudadas pela mensagem adventista. Hoje nós vamos conhecer a história do Adilson Luz. Na juventude ele teve contato com a mensagem adventista, mas não tinha nenhum interesse não, viu? Só que Deus usou a música para atrair o Adilson para perto dele. A gente vai fazer uma pausa, mas são só 30 segundos e na volta ele já vai estar aqui comigo. Não saia daí, a gente volta já! A Dilson Luz tem um lindo ministério musical, ele é músico, cantor, compositor, locutor e dublador. Foi na juventude que ele conheceu a Igreja Adventista. A sua família estava estudando a Bíblia como pastor da igreja, mas Adilson não tinha muito interesse não, viu? Mas foi após uma tragédia, a perda de Adilson começou a aceitar ali o chamado de Deus. A música foi um instrumento usado pelo Senhor para atrair Adilson para perto dele. E hoje o Adilson está aqui para compartilhar essa linda história com a gente. Boa noite Adilson, seja muito bem-vindo! Boa noite, boa noite pessoal de casa, acho que aqui né? Boa noite para vocês também. Eu quero começar do início ali da sua história, você nasceu na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Conta um pouco como é que foi ali a sua infância. Então, a minha família até hoje, alguns ainda moram e vivem de luz de lampião. Olha só! Só para você entender a quão simples é a minha linhagem, né? Vamos dizer assim, né? Então, a minha família sempre foi de agricultores, gente que morava bem no meio do matão mesmo, né? Na roça ali. É, toda a minha família, boa parte dela são pessoas que vieram de lugares muito simples assim, né? E eu, por isso que nunca imaginei que um dia eu estava participando de programa de TV, cantando por aí, que eu ia estudar música, tanta coisa relacionada nesse sentido. Mas, lá no Vale do Ribeira, nada teria acontecido se não fosse a presença da igreja na minha vida, né? Vocês são em quantos irmãos, Edilson? Nós somos em sete irmãos, né? Teve um que faleceu, né? Mas, um bebezinho. Então, eu conto sempre que é oito. Mas, somos em sete. E como que era o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu padrasto? Então, o meu padrasto, que eu considero pai também, né? Meus pais se separaram quando a gente tinha quatro aninhos. Eu tinha quatro anos. Eu era bem novinho. É, eu tinha quatro, meu irmão tinha dois e o outro menorzinho tinha um. Né? Os mais velhos, no caso, que existiam nessa época, né? Aí, quando eles se separaram, meu pai levou a gente para um lado e minha mãe foi para o outro. Que é meio incomum, mas aconteceu isso. Vocês ficaram com o pai. Com o pai, é. Aí, ele meio que fugiu dela e tal. Aquela coisa de antigamente, de querer se vingar um do outro. E ficou nessa onda aí, né? Então, Deus, né? Você pode ver que desde daí já não estava presente. Pelo menos, a gente não aceitava a presença dele na nossa família, né? Não tinha nada de igreja, ninguém era evangélico. Era tudo assim, meio no solavanco. Era no mundão mesmo. Meus pais ali bebiam, usavam droga, né? Era assim, essa onda aí, né? Isso naquela época de 80, por aí, né? Que era um mundo diferente, mas a gente sentiu bastante o impacto, né? Então, quando eles ficaram longe, né? As coisas foram ficando difíceis pra gente como criança, né? Principalmente por estar só com o pai e tal, né? Então, realmente a gente foi crescendo meio sem esperança, sobrevivendo, né? Sim, sobrevivendo. E quando foi que isso mudou? Você passou a morar com a sua mãe? O menorzinho, que era o de um ano, foi primeiro, né? Daí, a gente ficou uns anos, eu e meu irmão, com meu pai. E aí, então, depois que eu aprontei um monte, fugia de casa. Fugia de casa e dei maior trabalho pro meu pai, ele, pra não me esganar, ele acabou... Mandando pra mãe. Mandando pra mãe o problema. Então, leva esse problema pra você aí, que eu não aguento mais. Daí, eu fui morar com a minha mãe com 11 anos. Era menininho ainda, né? Sim, bem jovenzinho. Mas lá, eu comecei a viver de verdade, né? Porque minha família, como meus pais eram da Roça e tal, então a gente trabalhava muito, mesmo criança, né? Já ajudava ali. Já, a gente tinha calo na mão, mesmo sendo criança, né? Então, isso me revoltava um pouco também, né? Eu não queria saber só disso, né? Mas o seu irmão foi primeiro pro desbravador e foi aí que começou a entrar a igreja, né? Agora que entra a história mesmo. A gente foi morar com a minha mãe lá. Depois, um tempo depois, foi o meu irmão também. E o meu irmão era mais... O meu irmão era mais inocente, assim, era mais... Ele era mais tranquilo, não era tão atentado igual eu, né? Não era muito agitado, né? É. Eu não, eu já era muito, né? E ele já era mais manso, então ele tinha uns coleguinhas, assim, mais tranquilinhos. Eu já tinha uns barra pesados, coleguinhas mais barra pesada e tal, né? Daqueles que roubavam a fruta do quintal dos outros. Era dessa turma aí, ele não, ele já era uma turminha mais pequenininha, mais mansinha. E foi justamente a turminha da igreja adventista que ele encontrou. Ah, entendi. E aí ele começou a frequentar o clube, né? Há quem diga que ele começou a frequentar o clube por causa da irmã de um menino que era amigo dele, né? Mas... Ele foi se envolvendo no clube e tal. Eu não queria saber disso, eu só queria saber era de aprontar mesmo. Ir pra rua, brincar... É, atrás das meninas, ficar em frente de colégio lá. Tava aprontando legal mesmo. Era um revoltado sem causa, né? E a sua mãe e o seu padrasto começaram a fazer um estudo bíblico nessa ocasião? Por causa do clube. Porque meu irmão começou a fazer estudo primeiro. E o estudo era em casa. Então vinha o pastor na sua casa. É, vinha dar estudo pro meu irmão Anderson, né? Que mora nos Estados Unidos hoje. Ele começou a estudar a Bíblia e com isso o pastor, que não é nada bobo, né? Já... Abraçou a família toda. Abraçou a família toda. Ele queria levar todo mundo, né? Era o primeiro distrito dele, então ele realmente tava bem animado. E aí ele conseguiu dar estudo pra minha mãe e pro meu padrasto ali, né? E você, quando via o carro do pastor ali na porta da sua casa, qual que era a sua reação? Nossa, eu... Eu, na verdade, primeira coisa. Me dava frio na barriga quando eu via que tava aquele carro parado lá. Porque eu sabia que ia sentar e ficar uma hora escutando esse negócio de crente. Eu pensava assim, né? Então eu já dava um jeito de sair e voltava muito tempo depois, né? Ficava até às vezes sem comer. Às vezes era mais ou menos... Eu tava com fome, queria almoçar, porque eu nunca almoçava na hora, né? Chegava sempre mais tarde. Eu sabia... Eu fazia uns bicos também, né? Às vezes aparecia do nada. Ficava sem comer, mas não ia pra casa pra não ter que encontrar a gente da igreja lá. E às vezes eles me pegavam dentro de casa, né? E aí não tinha jeito. Não, eu pulava a janela do fundo. Ah, dava um jeito, então. Dava um jeito. Às vezes eles me pegavam dentro do banheiro. Eu ligava o chuveiro, fazia de tudo pra demorar o máximo possível lá, pra eles esquecerem de mim, né? Pra não se lembrar nem na hora da oração. Porque a primeira coisa que acontecia era a oração e eles chamavam a gente pra orar junto. Às vezes eles me pegavam. Porque eu sabia que se eu orasse junto, ele ia querer que eu ficasse ali. Entendi. Então dava um jeito de nem aparecer, sabe? Era fugir o tempo todo. E eles costumavam, inclusive, cantar algumas músicas nesse momento de estudo ali. Isso, isso. Posso pegar um pedacinho? Pode, por favor. É bom que assim eu perco até um pouco o nervosismo aqui pra conversar. Tá certo. A gente não podia deixar de trazer aqui o Adilson com o violão, né? Exato. Porque ele vive da música. E o cantar uma do Inário que eles cantavam sempre. Nesse momento que eles faziam o estudo da Bíblia lá na sua casa. Exato. A minha tia, que já era Adventista de muitos anos, ela começou a acompanhar os estudos. Enxerida que só ela. Vivia lá metendo o BD ali em casa, então lógico que ela ia querer. E ela que era a que mais me chateava. Venha, Adilson, participar da oração. Sempre te chamava. As vezes chamava eu na rua. Às vezes eu tava lá conversando com um lá. Vem aqui, vem aqui. Ela me arrastava, sabe? E aí eles sempre cantavam essa musiquinha aqui, né? Do jeito que eles cantavam é diferente, né? Mas... Quer ver? É, como é que é? Vou puxar um pouquinho mais alto pra melhorar a voz aqui. Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto Bençãos da luz Sei que herdeiro Sou de meu Deus Ele me eleva Glória dos céus Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Honra e louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Honra e louvor A minha tia cantava Canta minha alma Lá em cima, né, Adilson? Não havia... Engraçado que ela nem oitavava. Ela cantava num som bem agudo, lá longe. E tá todo mundo cantando uma nota aqui, ela lá em cima. Essa era uma das musiquinhas. Agora, essa segurança tava chegando ali no seu lar, né? Com os bíblios que o seu pai, sua mãe e seu padrasto estavam fazendo. Mas aconteceu uma fatalidade. O seu padrasto O seu padrasto sofreu um acidente de trabalho E veio a falecer. E a minha pergunta é Como é que vocês reagiram à morte dele, né? A gente nunca tinha visto ninguém morrer na família, né? Afinal, acho que da minha família Até esse dia Ninguém tinha morrido Nunca tinha ido no relógio de ninguém da minha família. Minha avó tava viva ainda Todo mundo, sabe? A gente tinha passado por essa experiência de luta ainda. Os mais próximos Pelo menos pode ter acontecido quando eu era criança. Mas aqui, até aquela idade de entender as coisas Nunca tinha ido no velório de ninguém da minha família Ninguém tinha morrido. E foi morrer justamente alguém de dentro de casa Que a gente tinha o maior carinho, amor, né? Por ele, né? Porque ele era praticamente um pai pra gente. A gente considerava ele Tanto pai quanto pai de sangue. Porque ele que ensinou as brincadeiras pra gente Ele era muito crianção, né? Então ele ensinou muita coisa assim Boa, pura da infância, sabe? Ele era uma... Ele se tornou criança pra dar a infantil... Como é que é? Pra dar pra gente esses momentos, sabe? Sim. Então eu acho que Deus começou a trabalhar no coração dele Pra ensinar essas coisas pra gente. Por mais que eu fosse meio revoltado e tal Eu aprendi muito com ele nesse sentido, sabe? Que eu carrego pros meus filhos até hoje O que eu carrego de coisa assim Dessa infância que Deus inspirou meu padrasto Foi pra eu poder me inspirar pra cuidar dos meus filhos hoje, sim Então a fatalidade foi muito dolorida pra gente Foi muito Porque ele era uma pessoa que nos ensinava, né? No máximo que ele pôde, assim Entendi A gente vai fazer uma pausa rápida aqui Pra um breve intervalo Mas você de casa continue conectado com a gente Porque a gente ainda tem muita história do Adilson pra conhecer, viu? Não saia daí, a gente volta já Identidade está de volta E nessa conversa de hoje é com o Adilson Luz A sua família estudava a Bíblia como pastor adventista Mas no início ele não tinha interesse não, viu? Foi após perder o padrasto e ter ali uma tragédia na família Que Adilson abriu o seu coração a Deus E foi através da música que ele mudou Ele se lembrou aí de canções que o padrasto gostava de cantar E elas o consolaram E Adilson, então, você passou a procurar mais a Deus, né? Você fez estudo bíblico também Se batizou E depois começou a compor músicas, inclusive Sim A fatalidade foi no trabalho, né? Faltava uma semana pra ele se batizar Então só voltando nesse pedacinho Faltava uma semana pra ele se batizar Ele, minha mãe, meu irmão Iam se batizar tudo no mesmo dia Daí ele começou a trabalhar Porque tinha caído a ponte Depois de uma enchente lá, né? Aí uma semana antes Ele começou a trabalhar E no outro sábado seria o batismo dele Na segunda ele começou a trabalhar E foi nessa segunda Que a fatalidade aconteceu Uma viga de concreto caiu em cima dele E ele morreu E aí não pôde se batizar Mas tinha terminado os estudos Já tinha decidido Tava tudo certo Dentro do coração dele Já tinha aceitado Jesus Essas coisas foram me comovendo Tanto esses detalhes aí foram me comovendo Eu tinha um apego com Deus Mas era meu Entre meu, eu e ele Eu não ignorava a presença de Deus Não ignorava a existência de Deus Tanto que quando a gente passava apuro A gente sempre lembra É pra ele que a gente apelava, né? Exato Até quando eu ia pescar, você acredita? Eu e meu irmão iam pescar E aí a gente colocava a vara na água E não pegava nada, né? E a gente às vezes dependia daquele peixe Pra levar pra casa Pra comer, às vezes, sabe? Pra vender A gente fazia sempre alguma coisa Porque a gente morava na beira do rio Rio Grande A gente fincava a vara na beira do rio Ia lá e orava Senhor, me dá aí um peixinho E funcionava Deus já tava Isso um pouco antes de ele morrer, né? A gente já era grandinho Mas a gente já tava pedindo mais pra Deus Assim, aceitando mais, né? Então, agora Aí essa fatalidade aconteceu E aí a minha mãe ficou depressiva E aí toda a minha família Ruiu, né? E as responsabilidades vieram pra cima Do mais velho, né? Que era eu E aí eu voltei Assim como eu fazia com o peixe Eu parei de fugir Das pessoas que queriam ajudar a gente Eu entendi Que aquele Deus que eu pedia Era o Deus que tava mandando Aquelas pessoas também Pra que a gente conhecesse ele mais, né? Sim Os estudos, essas coisas Eu não conseguia conectar Deus com aquilo Porque eu acho que eu não queria responsabilidade Talvez Mas eu percebi que Deus tava realmente falando Olha, pra eu te ajudar Você precisa se apegar a mim Precisa ter um relacionamento comigo Precisa ter uma responsabilidade comigo Eu entendi isso, sabe? Porque depois que o meu padrasto morreu Com isso eu comecei a ler a Bíblia Ler, ler a Bíblia E eu me apeguei muito nos salmos Aí eu vi que os salmos eram Parecia música Algumas coisas ali Umas letras assim E eu falei Por que que isso não é organizado então Como rima, né? Aí eu comecei a fazer algumas rimas ali Em alguns salmos, sabe? E foi assim Fui desenvolvendo uns versos assim e tal Mas eu não tinha musicalidade nenhuma Não tocava nada Não cantava nada E isso eu já tinha Dezessete pra dezoito anos Acredita que Comecei a orar E me apegar mais com Deus Por causa da situação que a gente tava passando E o pastor também já começou a visitar a gente Eu comecei a fazer estudo Eu comecei a ouvir a música da Igreja Adventista Ia pra igreja E via lá Arautos cantando, né? Nos vídeos que o pastor mostrava Ele começou a tocar piano Mostrar pra mim Algumas coisas da igreja Começou ele Começou a apresentar os músicos da igreja pra mim, né? Fernando Iglesias Arautos do Rei Fernando Iglesias e Arautos do Rei Eram os que eu mais via, né? Tanto que tem músicas Depois eu toco uma aqui É uma do Fernando Iglesias Que toca muito o meu coração até hoje Porque fala justamente desse apego que Deus tinha comigo Quando eu era criança E ele me guiando Até eu ter um relacionamento melhor com ele Pra entender que ele queria algo comigo, né? Então eu entendi porque Do nada eu comecei a compor Comecei a aprender a tocar O meu vizinho tinha um violão que tinha quatro cordas Você acredita? A primeira de cima Não, era as duas primeiras de cima E as duas últimas de baixo Faltavam do meio Ninguém que consegue tocar um trem desse Pois eu peguei o violão emprestado De vontade que eu tinha de fazer Aquilo acontecer como eu tava vendo, né? Como o pastor tava me apresentando Aí eu comecei a tocar umas notinhas Rimar alguns versos da Bíblia que eu tinha lido e tal E assim nasceu a primeira música Na primeira música eu aprendi a tocar Cantar e compor Ao mesmo tempo Na mesma música Então você não tinha referência musical nenhuma dentro de casa Ninguém tocava nenhum instrumento Não Não chegou a estudar Foi a igreja que te deu A igreja Essa vivência da música Exatamente Hoje eu sou maestro Hoje eu sou ministro de música Hoje eu sou produtor Hoje eu sou cantor Hoje eu sou Compositor 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 Vivo da música Tem inclusive CD gravado Tenho dois discos gravados E E Vivo da música, né? E graças a um momento Que eu aceitei o chamado O chamado de Deus E a música hoje te sustenta, né Adilson? Em todos os sentidos E qual foi a primeira música então que você compôs? Fala um pouquinho sobre essa composição E canta e toca ela pra gente também É, eu fiz É A minha primeira música são, na verdade Eu sempre Eu corri pra várias Várias frentes, né? Eu começava uma e não terminava Começava outra e não terminava Mas teve uma Que E era assim, ó Só Jesus é o caminho Minha luz Minha solução Só Jesus é a riqueza Sem Jesus Tudo é só ilusão Só Jesus Só Jesus Só Jesus É o caminho certo da salvação Com Jesus Com Jesus Encontrei alegria Em meu coração Era bem simples assim mesmo Assim, né Deus Ele sonda a gente Desde quando a gente ainda é uma sementinha Então ele já sabe, né? Tudo o que você vai passar O que seus pais passaram E ele Não tem ninguém nesse mundo Que ele não tenha um plano Porque senão você não teria nem existido Era mais fácil Ele simplesmente não deixava você existir Mas se você existe É porque Deus tem um plano especial Para a sua vida E ele não vai desistir É você que desiste Ele não desiste Né? Eu sei porque eu não Depois que eu conheci a Deus Conheci essas coisas Das lindas da igreja, né? Eu tive várias quedas Não fui Continuei firme sempre E é natural A nossa caminhada cristã Se é assim, né? Altos e baixos Muitos altos e baixos Aqueles que algumas pessoas souberam E aqueles que ninguém sabe Né? Então a diferença às vezes Do problema da gente É que uns ou as pessoas sabem E outras pessoas não sabem Mas uma coisa Eu posso dizer E todo mundo deve saber disso É que Deus me chamou Né? E ele não me chama só a mim Ele chama a todos E ele cria vários meios De você conseguir buscá-lo Para você se recuperar novamente Se recomeçar novamente, né? E comigo tem sido assim A música é o... Foi uma maneira que ele encontrou De me aproximar dele Porque eu não tinha nada disso Ele me deu Já que você não tem nada disso Vou te dar uma coisa Para você ficar perto de mim sempre E ele faz assim, né? Ele usa aquilo que ele sabe Que a pessoa pode se atrair De alguma forma Pode ser o seu trabalho Trabalho, né? Trabalho na igreja Trabalho aqui na Novo Tempo Né? Ah, você gosta de tal coisa Mas eu vou botar você Aqui na Novo Tempo Para você trabalhar aqui, né? Como é o teu caso, né? Sim Para você ficar sempre pertinho de mim Viu, Gabriela? É verdade Sair daqui Então ele cria Ele usa diferentes instrumentos Né? Diferentes maneiras Exatamente O meu é esse, né? É esse E a você até amanhã Uma ótima noite Tchau, tchau Ao nascer Eu ouvi você chorar E pude até sentir Seu coração pulsar Ninguém me viu ali Mas eu te amei E só vou pedir Que ouça o que tirei Como criança eu Pra sempre vou te amar E se o calor faltar Em mim Vais encontrar E quando a idade Enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu Pra sempre vou te amar Como criança eu Pra sempre vou te amar Eu dou meu Tchau, tchau E se o calor não Eu não sou Pra sempre vou te amar Eu vou te amar Eu dou um